Um lugar para dançar, para se expressar, para se divertir, este é o Anime Summit. O Giro pelo DF está aqui no Anime Summit Chibi Edition, um evento patrocinado pela Embaixada do Japão, pela FEAMBRA e pelas Secretarias de Turismo e Esporte e Lazer aqui do GDF. E aqui, como você pode ver, está movimentadíssimo de vários fãs e aficionados pela cultura japonesa, pela cultura pop, por animes, por toda a produção cultural deste país incrível, que tem uma grande conexão com nós brasileiros, os famosos e carinhosamente chamados otakus. E quem veio ao evento também pôde apreciar a culinária japonesa para todos os gostos, pratos típicos como lamens, drinks e até doces japoneses. Para ela, oeste ainda não está no Pokémon Master. Porque quando nós chegamos no auge, na verdade, o auge é o começo. Então, através daí, então, nós começamos a caminhar de verdade. Esta é Rika Matsumoto, a lendária dubladora de Ashketchum em Pokémon. A cultura dos mangás e animes é viva no evento, seja nas edições impressas das HQs, seja na venda de merchandising dos personagens que populam a imaginação dos jovens. O evento também conta com referências da cultura pop ocidental. Os que gostam de jogos medievais, por exemplo, tiveram espaço garantido. O evento contou também com mostras de tecnologia. No espaço criado pela Secretaria de Esportes do DF, jogos tradicionais, esportes e videogames se misturam. O espaço da Secretaria de Esportes visa, principalmente, trazer uma área não só de descompressão, mas, sobretudo, de ensino, de democratização. Então, nós trouxemos hoje aqui para o espaço da Secretaria de Esportes e Lazer os board games, que são jogos de tabuleiro modernos, e trouxemos também os Play 5, Play 4, com modalidade de fighting games, que são viabilidades de profissões futuras e, na verdade, do futuro que, na verdade, é presente. E também trouxemos o Just Dance. O Just Dance, mais especificamente, é um esporte eletrônico que teve um espaço, inclusive, na semana de esportes em Singapura, do Comitê Olímpico Internacional. As duas vezes que eu me tornei campeão brasileiro foi na Comic Con, de 2017 e 2019, as duas vezes. Participei também das classificações da BGS, Brasil Game Show. Já fui para São Paulo, competi bastante lá. Aqui em Brasília, a gente não tem muito campeonato grande oficial da Ubisoft, então, geralmente, a gente tem que ir para São Paulo, para o Rio, para poder participar. E o campeonato latino-americano, como ele foi no meio da pandemia, então, ele foi totalmente online. A gente recebeu todo o equipamento para fazer o campeonato de casa, recebeu Xbox, câmera. Então, a gente gravou tudo em casa, mandou para a Ubisoft, eles editaram, fizeram o campeonato online. E foi onde eu me consagrei o campeão latino-americano. E olha só quem encontramos no evento. O Afonso, cãozinho treinado por um mestre que praticamente fundou o adestramento de cães aqui no Distrito Federal. Meu nome é Pablo Weber, sou adestrador desde 1986 e proprietário do Canil Social Dogs. Eu, por coincidência, fui a pessoa que trouxe esse esporte para Brasília, que é a Agility, né? E nossa função é ser adestrador, é fazer com que a interação do cachorro ocorra e eles passem a respeitar, obedecer e interagir com o dono da melhor forma possível. Já tem mais de mil cães adestrados em Brasília, né? Nesse momento, a gente está com 28 cães fazendo trabalho. A gente tem dois tipos básicos de pessoas que precisam do nosso trabalho. Pessoas que têm cachorros com comportamentos ruins e têm pessoas que compram o filhote e querem saber mais do cachorro e entender mais como funciona a dinâmica do cachorro para ter um cachorro que interaja com ele no meio social. Foram três dias inteiros imersos na cultura da extraordinária nação do sol nascente. E que, apesar de tão longe geograficamente, no Anime Summit, ela pareceu estar mais próxima do que nunca do Brasil. E que, apesar de tão longe geograficamente,